E aí galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o cantor Henrique Araújo e hoje o nosso quadro Tocando Sertanejo vai para Santa Tereza, lugar muito legal, cheio de paisagens especiais, pontos turísticos e muitas surpresas que vocês vão acompanhar ao longo do caminho com nós. Nós estamos aqui saindo de Guaporé, esse é o prédio do antigo curtume da cidade, todo desativado, vai ser revitalizado agora esse prédio, muito legal. Antigamente dava um fedor danado na cidade, mas tudo bem, agora vai ser um patrimônio histórico aí, lugar bonito, vai ficar muito legal pelo que a gente viu nos projetos aí. Então, saindo daqui do curtume de Guaporé, vamos fazer esse roteiro e mostrar para vocês a viagem até Santa Tereza, aqui perto do Vale dos Vinhedos, na nossa linda Serra Gaúcha. Vem com Henrique Araújo! Saímos então da nossa cidade de Guaporé, passamos agora aqui a entrada para Antagorda. Para quem não sabe o que é Antagorda, é uma anta gorda. Brincadeira. Antagorda é uma cidade próxima da nossa, aqui dá mais ou menos uns 20 quilômetros de Guaporé, onde a gente tocou muitas vezes na Feste Leite, que é uma festa bem tradicional. Antagorda é uma cidade bastante conhecida por nozes, aquela noz pecan, que é a variedade da noz. Só fazendo uma pausa aqui então, galera. Eu queria dizer espécie, não variedade, mas na hora não me veio a palavra aí. Aquele bolinho gostoso que você come de nozes, muitas dessas nozes vêm aqui na nossa região de Antagorda. Eu tenho uma história sobre Antagorda que eu lembrei. Você que gosta de música, você que quer ser músico, acha que é fácil, já aviso você, é maravilhoso, mas é foda, é difícil, é muito complicado. Então teve uma ocasião que nós fomos tocar em Antagorda, mas não foi na Feste Leite, tá? Na Feste Leite nós já estávamos numa fase boa aí da carreira, já estávamos fazendo shows com banda e tal, né? A gente foi tocar uma vez num barzinho, numa noite chuvosa, né? E nessa época nós tínhamos um Fiat Premium. Quem não conhece o Fiat Premium vai ter uma fotinha aqui, ó. Vai ter uma fotinha dele carregada do jeito que nós andávamos, mais ou menos, parecendo cigano, tá? Como é que era a história do Fiat Premium? Nós viajávamos pra tocar, eu e minha irmã, tínhamos uma dupla na época, meu pai e minha mãe sempre iam juntos, né? Afinal a gente era até menor de idade quando começamos a cantar. E a gente colocava um rack em cima do Premium e colocava equipamento de som ali. Então, caixa de som, mesa de som, amplificador, tudo que precisava, pedestal do teclado, eu tocava teclado, né? Henrique e seus teclados. Cãozinho dos teclados, Henrique. Au! Então eu tocava teclado nessa época e a gente colocava todas as parafernales em cima do Fiat Premium. A máquina, uma máquina do Fiat Premium. Eu tenho saudade desse carro até hoje. E aí, numa dessas, a gente foi tocar num barzinho em Antagorda, numa noite muito chuvosa e nessa noite aconteceu todas. Todas que podia se acontecer, aconteceram nessa noite. A gente saiu embaixo de chuva, uma chuva, nossa, que Deus mandava. Colocamos uma lona em cima do rack, em cima das caixas de som e tal. E a gente acabou na descida para o Antagorda. É uma estradinha de chão, uma estradinha de terra, né? Com bastante buracos e uma estradinha meio ruim, assim, né? Aquele rack nosso desprendeu de cima do carro. Ele não chegou a cair de cima do carro, mas ele ficou escorado no vidro, assim, né? E tava chovendo pra caramba, a gente tinha enlonado aquela parafernália toda. Não tinha como apertar o rack e ajeitar ele naquela hora. Então, o que a gente fez? A gente tirou o rack do carro. Tiramos todas as caixas, colocamos dentro do carro. E tocou o telefone. Beleza, o que a gente fez? Paramos o carro, colocamos todo o equipamento dentro do carro. Aí, imagina, eu, minha irmã, meu pai, minha mãe e todo o equipamento dentro do carro. Parecia uma latinha de sardinha o prêmio, né? E fomos tocar nesse lugar aí. Tranquilo, começamos a tocar, beleza, tudo certo. Faltou luz. Tipo, na terceira música, se foi energia elétrica. Uma chuva, uma chuva desgraçada. Ok, mais uma pra nós enfrentar nessa noite, né? De lá umas duas horas depois voltou a luz. A gente conseguiu tocar um pouco daquele show. O pessoal acompanhou, se divertiu. Foi bacana, legal. Hora de ir embora, tranquilo. Colocamos todas as coisas dentro do carro de novo. Saímos que nem sardinha em lata pra vir embora pra nossa cidade de Iguaporé. Quando estávamos voltando, adivinhem? A ponte que dá acesso a Iguaporé Antagorda estava com o rio por cima. Coisa que o pessoal aqui da região sabe que é muito comum. Choveu um pouquinho, o rio sobe e a ponte não dá mais passo, né? Meu pai até queria passar. Tinha um pouquinho de água, assim, ele queria passar. Mas aí a gente não deixou, né? A gente era criança ainda mais medroso do que é hoje. Aí, ok, vamos voltar então. Qual é o caminho pra voltar? Descer até a cidade de Encantado e subir em sentido Mussum, Encantado, que são outras cidades aqui. Só que, detalhe, época de vacas muito magras, não tínhamos tanto combustível assim no tanque do Prêmio. Tinha combustível pra ir, voltar e ir até o posto no dia seguinte. Aí, por sorte, meu pai, né, sempre foi um cara muito viajado, conhecia muita gente. Ele voltou até Antagorda, nós acordamos o dono do posto de combustível de Antagorda, que era amigo dele, abastecemos o Prêmio. Aí nós já tínhamos o dinheiro do Caxi, olha que beleza, né? E daí, beleza, já tínhamos uns pila no bolso, voltamos, abastecemos o carro e conseguimos voltar pra casa. E, além disso, no dia seguinte, voltamos pra buscar o rack que tinha ficado lá, jogado numa propriedade, num canto de uma propriedade rural lá onde nós estávamos, no momento que caiu. Então, essa é uma das nossas histórias aí que a gente tem orgulho de contar, né? A estrada não é fácil, mas é muito legal, é muito prazerosa e a gente tem muita história boa que nós vamos contar pra vocês durante os caminhos aí desses nossos novos percursos. Tocando sertanejo em lugares maravilhosos. Vem com o cantor Henrique Araújo, já aproveita, tem um linkzinho aí pra você se inscrever nesse canal. Dá o like, porque a gente precisa do seu like, né? Pra continuar fazendo isso de maneira legal e com qualidade pra vocês. Segue o bairro. Vem conosco! Segura aí galera, não vão embora, hein? Continuem assistindo com a gente, vai aparecer aqui a foto da gruta Nossa Senhora da Uva. No final do vídeo nós vamos mostrar pra vocês essa gruta e nós vamos cantar uma moda sertaneja lá na gruta Nossa Senhora da Uva de Santa Tereza. Continue acompanhando com a gente aí o vídeo. Olha aí, o que o rapaz tá fazendo aí cara? Tá arrumando a estrada? Opa! Boa tarde! Opa! E aí, tudo certo? Tudo! Como é que tamo? Vai, vai! E essa moça aí tá te ajudando? É! Mas a moça bonita! Olha a outra bolinha que tu tá fazendo! Como é que é teu nome? Emanuele! Emanuele? Emanuele? Que lindo teu nome! E coisa boa brincar no barro assim, né? O que que aconteceu aí a estrada? Tá no buraco aí, vamos ajudar a prefeitura a tampar uns buracos aí. Opa! Mas aqui é por causa da cheia do rio? Tem gente! Tá brincando! Veio água aqui pra cima também? É, aqui o alto tava coberto de água. Aqui onde nós estamos com o carro, cobriu. Pra cima aqui na casa chegou a pegar ou não? Não, pra cima lá não, mas a água cruzou aquele portão, foi um metro pra cima ainda. E quantos metros tá o rio longe aí? É longe, né? Tem cinquenta metros, eu acho mais. Ah, que loucura essa enchente aí, né cara? Parabéns aí por tu tá ajeitando a estrada aí, cara. Não, não, é que na verdade os autos passam aí quando o V tá em cima e tem que desviar, né? Então... Perigoso, né? Não custa nada o cara vir ali também. Legal! Olha o pessoal de bicicleta aí passeando também. Show de bola, cara! Tudo de bom! Isso aí, tudo de bom! Um abração aí! Valeu! Tchau, moça! Olha aí que legal! O pessoal ajeita aí a estrada, né? Que passa na frente da propriedade e ajuda todo mundo aí. Muito show! Vambora! Estamos chegando então em Santa Tereza. Cidadezinha linda aqui da Serra Gaúcha perto de Bento Gonçalves. Beleza, então chegamos aqui na Gruta Nossa Senhora da Uva. Olha, nem sabia que existia esse nome de Santa, né? Até eu ter vindo aqui da outra vez, que é a segunda vez que eu venho aqui. Dessa vez eu vim pra mostrar pra vocês então essa gruta que fica em Santa Tereza. Lugar muito bonito, com uma infraestrutura que vocês vão conhecer aí. É... Iluminar dessa gruta é uma coisa diferente, bonita pra caramba. E nós vamos mostrar pra vocês todos esses detalhes. Do solo nasce o alimento proporcionando ao povo oportunidade de trabalhar. Incansavelmente o crente sobe e desce para visitar a força maior que embaixo desta rocha ele pode encontrar. Bonita mensagem! Protege todos os vitinicultores. Dá-lhe força para transformar a tristeza em alegria, o abatimento em esperança, o desânimo em fé e coragem. Bom, agora nós vamos entrar então pra conhecer a gruta. Vamos fazer um silêncio porque esse lugar é muito especial. Um lugar sagrado, um lugar de fé. E vamos mostrar pra vocês a gruta Nossa Senhora da Uva e os seus encantos. Depois a gente vem aqui pra fora pra cantar uma música tocando sertanejo na gruta Nossa Senhora da Uva em Santa Tereza. Rio Grande do Sul, Brasil. Estamos entrando então. Vem com a gente conhecer esse lugar maravilhoso que vocês vão curtir. Bora! Quando a gente estava vindo no caminho encontramos um dos operários aí que trabalhou aqui pra fazer essa abertura. Ele disse que passava mais ou menos uma pessoa de arrasto aqui. E eles abriram, organizaram, ajustaram aqui pra poder ter essa passagem mais ampla aqui. Vem com nós! Descer meio devagar aqui que o negócio é complicado. Vamos tirar o óculos de sol né, pra entrar na gruta né, preferência. E olha só, vem mostrar aqui meu editor, como é que é a gruta em Santa Tereza. Então aqui você chega como se você estivesse na sua casa, liga as luzes da gruta e tá aí a gruta prontinha pra você conhecer. Vamos nessa! Vamos nessa! Tem que baixar um pouquinho aqui, mas não é muita coisa. Olha só! Então a gruta ela é toda iluminada, coisa linda, maravilhosa que o pessoal da cidade fez aqui. Até nos cantinhos eles iluminaram a gruta toda. Aqui tem um santuário com uma imagem da Nossa Senhora. E os banquinhos, provavelmente o pessoal faz missas aqui né. Lugar maravilhoso, barulhinho da água caindo das pedras. Incrível, incrível! Vamos dar uma caminhada aqui comigo, vem junto! Olha aqui ó! Frio né, dentro da gruta aí, gelado. Eu tirei a camiseta agora, faz falta aqui. Vamos seguindo aqui, pelos trilhos da gruta Nossa Senhora da Uva. Segura aí! Cai não! Olha aí! Aguinha. Será que pode tomar meu editor? Quer arriscar? Eu vou arriscar. Vamos ver. Acho que a água não pode ter cheiro, não pode ter gosto, não pode ter... Que mais? Insípida, inodora e incolor. Ó! Eu estudei e lembro ainda. Acertou, miserável! Hum! É boa! Se der depois um reverter aí, vocês não vão saber, mas é boa. Tem uma bombona aqui já, para quem quiser se arriscar e levar uma bombona de 20 litros para casa. Segue os caminhos aí da gruta. Alguns lugares tem um barro bem, um lodo aí. Não precisa a gente pisar, logicamente. Vamos pelo caminho bom, né? As escolhas são suas. De caminhar pelos lugares mais difíceis ou tentar encontrar os caminhos melhores. Chico Xavier. Muito bem, esse foi o passeio dentro da Gruta Nossa Senhora da Urva. Vamos desligar as luzes, agradecer aí a Deus primeiramente por esse lugar maravilhoso e parabenizar as pessoas que fizeram isso. Vamos embora! Beleza, gente? Estamos encerrando então esse vídeo que já está ficando bastante comprido. Então a gente encerra esse vídeo por aqui. se inscreva no nosso canal, dá um likezinho aí para dar uma moral para a gente nesse vídeo. E nos próximos vídeos a gente vai fazer uma pescaria aqui em Santa Tereza e a gente também vai fazer um outro passeio por outras regiões aqui da cidade que são maravilhosas. Aproveitando então, vou cantar uma música de minha autoria que chama Adão e Eva, porque isso aqui é um paraíso. Então fico por aqui, curte essa canção aqui na frente da Gruta Nossa Senhora da Uva e até o próximo vídeo do nosso canal. Valeu, galera! Tchau! Até a próxima! Estamos aqui então na Gruta Nossa Senhora da Uva e como estão me sentindo num paraíso aqui, um lugar maravilhoso, vou cantar para vocês uma música de nossa autoria chamada Adão e Eva. Se as paredes do meu quarto ouvissem, guardariam tantos segredos. Se na minha cama o travesseiro falasse, contaria todos meus medos. O meu segredos, o meu segredo é que te amo tanto, o meu medo é de perder o encanto. Não dá pra explicar tudo o que sinto. É tipo assim todo dia, de domingo a domingo, do jeito bobo eu tô, é só me chama que eu vou. Me leva pra viver no paraíso tipo Adão e Eva. No meu jardim você é uma flor, eu me derreto com o seu calor. Me leva pra viver no paraíso tipo Adão e Eva. No meu jardim você é uma flor, eu me derreto com o seu calor. Se as paredes do meu quarto ouvissem, guardariam tantos segredos. Se na minha cama o travesseiro falasse, contaria todos meus medos. O meu segredo é que te amo tanto, o meu medo é de perder o encanto. Não dá pra explicar tudo o que sinto. É tipo assim todo dia, de domingo a domingo, do jeito bobo eu tô, é só me chama que eu vou. Me leva pra viver no paraíso tipo Adão e Eva. No meu jardim você é uma flor, eu me derreto com o seu calor. Eu acho que eu tô embriagado de amor. Eu acho que eu tô embriagado de amor. Segue a viagem com nós aí galera, vamos pra frente. Tchau gente. Tchau gente. Tchau gente.